Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o nono ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre o Estado Populista, que durou de 1946 a 1950, o governo Dutra, o governo de Getúlio, outra vez no poder, de 1950 a 1954, a política de desenvolvimentistas dos anos de JK de Salim Kubitschek, que foi de 1956 a 1961, o rápido governo de Jânio Quadros, em 1961, o colapso do populismo e o golpe de março de 1964. Bom, o que é o Estado Populista? O populismo foi uma política de massas que buscava o apoio dos trabalhadores, possibilitando-lhes alguns ganhos, mas manipulando as suas aspirações. Garantia benefícios econômicos e sociais à medida que os interesses das classes dominantes eram atendidos. Essa política caracterizou o período de 1946 a 1964 no Brasil. Foi uma política de aproximação entre os governantes e a classe operária. O objetivo é que, com essa aproximação entre o presidente e as classes operárias, eles conseguiam o carinho, o afeto e até mesmo se tornavam agradáveis aos olhos da grande massa, da população em massa. E, ao mesmo tempo em que eles agradavam a classe operária, na classe dominante do país, eles conseguiam também, o objetivo é que era agradar a classe operária e conquistar também os interesses da classe dominante. Eles trabalhavam um em prol do outro. O governo Dutra durou entre 1946 a 1950. Durante o governo Dutra, a Assembleia Nacional Constituinte promulgou uma nova Constituição em 1946. Dentro da Constituição, foram instituídos, primeiro, uma república presidencialista, com voto universal e um voto direto. Foram também instituídos três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mandato presidencial com duração de cinco anos. Senadores, três senadores por estado, com um total de mandato de oito anos. Deputados proporcional ao número de eleitores de cada estado, com um mandato de quatro anos. Durante o governo Dutra, manteve-se um executivo forte e o corporativismo sindical. Nesse mesmo período, o Brasil passa por um crescimento de sua dívida externa. A partir de 1947, as importações passaram a ser controladas. O Plano Salt, que foi um plano que trabalhou muito com o desenvolvimento de projetos na área da saúde, alimentação, energia e também novas oportunidades de trabalho para a classe operária. O Brasil se alinhou ao Bloco Capitalista, nesse mesmo período, e rompe todas as suas ligações com a União Soviética, que era o Bloco Socialista. Nesse mesmo período, o PCB foi fechado, que era o Partido Comunista. O Brasil quebra todas as suas alianças com o comunismo, uma vez que o governo populista, o governo de Dutra, era contra os ideais do comunista. Apoia o capitalismo e quebra todas as alianças, tanto com a União Soviética quanto o PCB, e deixa de existir no Brasil por conta dos seus ideais comunistas. Bom, para a gente entender um pouquinho o que a gente viu até agora sobre o governo de Dutra, que vamos resolver esse exercíciozinho. Primeira questão. A política no Brasil caracterizou o governo de Getúlio Vargas no período de 1930 a 1934, o governo de Getúlio Vargas no período de 1934 a 1937, o Estado Novo de 1937 a 1945, ou o governo de Getúlio Vargas de 1950 a 1954. Qual dessas caracteriza a política do Brasil, no Brasil? No caso, o governo de Getúlio Vargas no período de 1950 a 1954. Segunda questão. Como se caracterizou a política externa brasileira no governo Dutra? A política externa foi, primeiro houve uma aproximação com os Estados Unidos do Brasil, aliando-se com o Brasil como bloco capitalista, rompendo todas as suas ligações com a União Soviética e as relações diplomáticas também com a União Soviética e com o Partido Comunista. E aí, no período de 1950 a 1954, Getúlio retorna outra vez ao poder. Apesar de sua deposição, Getúlio Vargas continuou tendo um grande prestígio. Ele foi o primeiro governante que trouxe o populismo para o Brasil, que tinha a afeição da população porque ele tinha um contato direto, era considerado um dos primeiros presidentes, o primeiro presidente mais popular do Brasil e ele tinha grande afeição da população justamente por sua proximidade com a massa operária. Tinha apoio dos setores nacionalistas, das forças armadas, facções oligárquicas estaduais representadas no PSD, nova camada de tecnocratas do governo e massas urbanas. Em 1950, Getúlio Vargas foi eleito para a presidência da República. Em 1953, houve a criação da Petrobras. Essa medida gerou forte oposição ao seu governo, tanto por parte dos Estados Unidos quanto da UDN, cujo porta-voz era Carlos Lacerda. Bem, como a Petrobras visava abrir novas, na época, abrir novas chances e vagas de trabalho para a classe operária e seria um gasto, uma vez que a dívida externa do Brasil estava crescendo, muitos se opuseram à criação da Petrobras no período de 1953 e começaram a ser contra o governo de Getúlio Vargas. Em 5 de agosto de 1954, ocorre no Rio de Janeiro, na Rua Toneleiros, um atentado contra Lacerda, no qual é morto um dos seus acompanhantes, Major Rubens Florentino Vaz, sendo acusado do crime Gregório Fortunato, elemento da guarda pessoal de Vargas. Esse atentado que ocorreu no período de 5 de agosto de 1954, na verdade, alguns dizem que foi um golpe contra Getúlio Vargas. Eles armaram para poder culpar o presidente da república na época, só que como ele não foi juntamente com o seu membro da guarda pessoal, ele consegue se livrar da culpa de ter assassinado o que até então era contra o seu governo. Após o crime, a situação para ele torna-se insustentável de Getúlio Vargas. E então, no dia 24 de agosto de 1954, o presidente se suicida. O suicídio de Getúlio Vargas ainda é bastante questionável, uma vez que na época ainda não existia grandes aparatos tecnológicos para uma investigação criminalista. Então, ele ainda é questionável, realmente, o real suicídio de Getúlio Vargas. Seu vice assume o poder, que é o João Café Filho. Durante seu mandato, realizaram-se as eleições para o novo período presidencial, saindo vitorioso o candidato do PSDB, o PSD, Juscelino Kubitschek, que é quando o Brasil sai de um governo agora populista em decadência e entra agora em um governo desenvolvimentista. Em novembro, Café Filho afastou-se do governo por motivos de saúde, assumindo então o presidente da Câmara de Deputados, Carlos Luz. O ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lott, defendeu a ordem constitucional e depois Carlos Luz, do cargo de presidente do Senado. E em seu lugar, assumiu Nereu Ramos, que permaneceu no poder até a posse de Juscelino Kubitschek em 31 de janeiro de 1956. Bom, para a gente entender um pouquinho a era Vargas no Brasil, vamos resolver duas questõezinhas aqui. Primeira questão, o que fez Getúlio Vargas mediante a grande oposição ao seu governo em 1954? Qual foi a atitude que ele tomou quando ele viu que todos estavam se opondo, na verdade, os grandes, a massa rica do país estava se opondo ao seu governo? Qual foi a atitude tomada por até então o presidente da República? Em 1954, ele se suicida. Segunda questão, quando ocorreram novas eleições presidenciais após a morte de Vargas, quem foi o presidente eleito? O novo presidente eleito foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. Antes de Juscelino Kubitschek de Oliveira assumir, assumiram mais dois ministros, primeiro o vice de Getúlio Vargas e depois o ministro que ocupava na época. E então começa na época de Juscelino Kubitschek a política desenvolvimentista. Na política desenvolvimentista havia primeiro o plano de metas, que era investimentos em energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. E uma entrada do capital estrangeiro. Com a entrada do capital estrangeiro, mais uma vez, o aumento tanto da inflação quanto da dívida, começa a aumentar a dívida externa do Brasil. O Brasil começa a gastar mais do que tem em suas economias. A instalação de multinacionais no Brasil, nesse período o Brasil passa por um grande processo de industrialização, até então muito fraco esse período industrial, mas ele começa a entrar várias multinacionais, principalmente nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, na região sul também, e começa a entrar grandes multinacionais. Grande emissão monetária, o que levou a grandes taxas inflacionárias. construção da rodovia Belém-Brasília e das hidrelétricas de Furnas e Três Marias e a criação da Sudene. Nesse período do governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, 80% de crescimento no setor industrial, com destaque para a indústria automobilística da região do ABC, no estado de São Paulo. Com o aumento do desenvolvimento industrial, a migração também começa a aumentar, principalmente para os estados do sul e do sudeste do país. O aumento de nordestinos migrando para o sul e sudeste do país. Até então, os estados que ainda não tinham indústrias chegando, multinacionais chegando e chegando, um estado muito populoso como o nordeste, as condições de trabalho e as vagas também para a população eram poucas, então os nordestinos começaram a migrar para novas chances, atrás de novas chances de trabalho e crescimento também. Então foram muitos para o sul e sudeste do país. Transferência do capital federal do país para Brasília, idealizada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, inaugurada no dia 21 de abril de 1960. E em 1960, termina o governo de Juscelino Kubitschek, a situação do Brasil, a construção de Brasília, que foi o passo principal para o aumento da dívida externa, mas também para uma nova história que o Brasil começava a escrever economicamente, politicamente e estruturalmente também. E em 1961, logo após a presidência de Juscelino Kubitschek, quem é eleito com a maior votação para assumir foi Jânio Quadros, que teve um governo bem rápido no Brasil. Nesse período, como o Brasil enfrentava uma dívida externa muito grande, quando Juscelino deixou o poder, o Brasil entra em crise financeira, porque gastou mais do que o que tinha nos seus cofres e pegou muito dinheiro emprestado de fora, principalmente nos Estados Unidos. Então, Jânio Quadros, ele paga a dívida externa de 2 bilhões de dólares, que deveria ser pago até o fim do seu governo em 1965, ele paga logo no ano de 1961. Congelamento de salários, restringindo créditos e incentivos à exportação. Por quê? Como o Brasil ainda enfrentava uma dívida externa, uma crise econômica e os cofres ainda com pouco dinheiro, a exportação aumentava a inflação para o país. Então, eles começaram a controlar novamente a exportação de produtos do Brasil. A condecoração com a Ordem do Cruzeiro do Sul, do ministro de Relações Exteriores de Cuba, Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução, foi um dos motivos para a investida conservadora. Setores políticos da direita passaram a condenar o presidente, destacando-se Carlos Lacerda, governador do estado de Guanabara. E então, Jânio renuncia em 25 de agosto de 1961. O motivo por ele ter renunciado foi a oposição ao seu governo, porque ele começou a restringir tanto créditos, não só para a massa operária, quanto também para a classe, para a elite brasileira. E ele começa a restringir as exportações, o que o Brasil já enfrentava, um período industrial. Não era bom para o período industrial e isso mexeu tanto com empresários quanto com a classe operária. Então, o governo e os políticos brasileiros começam a se opor à política presidencialista de Jânio Quadros. Então, em 25 de agosto de 1961, ele renuncia ao cargo de presidente da república. Bom, até então o Brasil ainda estava com a política do populismo, ainda praticava o populismo no país. Mas o Brasil começa a ter uma ameaça de uma guerra civil. Após a renúncia de Jânio Quadros, os militares não aceitavam a posse do vice-presidente de Juan Goulart. Bem, primeiro porque, como com a saída de Jânio Quadros, eles, e o apoio à saída de Jânio Quadros pelo Che Guevara, os militares acreditavam que o comunismo poderia voltar ao Brasil e tomar posse do governo brasileiro. Então, o que aconteceu? Primeiro, houve uma campanha da legalidade, porque muitos da população, todos os cidadãos foram contra a entrada do comunismo no Brasil. E com medo de um novo golpe, há a ameaça de uma nova guerra civil. Então, vem a campanha da legalidade, em que o governador gaúcho, Leonel Brizola, exige o cumprimento da Constituição, o qual determinava que o vice-presidente João Goulart assumisse o cargo de presidente que estava vacante. Nesse momento, as forças conservadoras implantaram o parlamentarismo para diminuir o poder de Jânio. Até então, como ele tinha ainda mais três anos pela frente, e era anticonstitucional, ele não assumir os quatro anos, as forças conservadoras conseguem implementar o parlamentarismo e diminui a gestão. Em janeiro de 1963, João Goulart realizou um plebiscito, em força do qual o Brasil voltou a ter o regime novamente presidencialista. Jânio aproximava-se gradualmente das correntes reformistas radicais. Preparava um programa de reformas de base, como reformas agrárias, universitárias, eleitoral e urbana, nacionalização das empresas estrangeiras e o controle remetido para o exterior. Foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, e aprovada a lei que limitava a remessa de lucros para o exterior. Em 13 de março de 1964, em frente à estação central do Brasil, no Rio de Janeiro, o presidente assinou publicamente dois decretos, que vieram a ser um marco na história da política brasileira. A encampação de todas as refinarias particulares de petróleo e a criação da SUPRA, que é a superintendência da reforma agrária. E aí o Brasil começa a passar agora por uma reforma no setor agrário. E então o populismo entra em colapso. Há a marcha da família com Deus pela liberdade. Há o Brasil ainda ocupado por... ainda em tensão com a guerra civil, com a ameaça de uma guerra civil, por conta da renúncia do presidente e da ameaça de entrada do comunismo. Então muitas famílias vão a essa marcha e começam a brigar pela sua liberdade. Tanto a liberdade de escolha, quanto a liberdade de quem colocar na presidência ou tirar na presidência, uma vez que o voto popular, o voto direto, já era parte da Constituição brasileira. E em 31 de março, logo após o fim do governo de Jânio Quadros, há o golpe militar e o fim do populismo no Brasil. Bom, para a gente entender um pouco sobre como se deu o fim do populismo no Brasil, vamos resolver mais duas questõezinhas. Primeira questão, quem foi eleito para suceder Juscelino Kubitschek e o que se destacou na sua votação? Bom, quem foi eleito foi o presidente Jânio Quadros, que recebeu a maior votação, já dado a um candidato até então. Foi um dos presidentes, foi o presidente mais votado em votos diretos. Como terminou o governo de João Goulart? Ele foi deposto por um golpe militar em 31 de março de 1964. Ele, que era vice de Jânio Quadros, quando renunciou, assumiu a presidência e depois ele foi deposto. Com a ameaça de uma entrada comunista no país, os militares assumem o poder e depõem o vice-presidente João Goulart, que, na época, assumiu a presidência no lugar de Jânio Quadros. O golpe de 31 de março de 1964. Em 31 de março, os generais Olimpio Mourão Filho e Carlos Luiz Guedes sublevaram suas tropas, recebendo o apoio do Estado-Maior do Exército, o Marachal Castelo Branco, e do governador de Minas Gerais, Magalhães Quinto. Logo a seguir, quase todos os estados se aliaram ao golpe militar. Então, o presidente da Câmara, Ranieri Masili, é impulsado o presidente, no lugar do que assumiu a presidência, no lugar de Jânio Quadros, que foi João Goulart. Ele depõe o presidente e assume o lugar do presidente, dando início ao golpe militar de 1964. Bom, para concluir, nós vimos hoje sobre o Estado populista, que veio no Brasil de 1946 a 1950. O Estado que visava o contato direto entre o presidente e a massa operária. O governo Dutra, que foi de 1946 também a 1950, que foi o governo populista, marcado como um governo populista no Brasil. Getúlio, que entrou outra vez no poder, no período de 1950 a 1954. A política desenvolvimentista nos anos de Juscelino Kubitschek, em que o Brasil se desenvolve tanto na indústria, quanto na economia, quanto no crescimento de território com a criação de Brasília, no período de 1956 a 1961. O rápido governo de Jânio Quadros, que durou alguns meses, em 1961, e logo ele renuncia e assume o seu vice, João Goulart. O colapso do populismo com a ditadura militar e o golpe de 31 de março de 1954, em que o vice de Jânio Quadros é deposto da presidência e assume a ditadura militar no país. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima aula.